Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio de All The Mods 7, nossa série survival com mods da 1.18.2 Aqui nesse canal lindo e maravilhoso Guys, seguinte, no último episódio a gente fez o que? Fezemos aqui a quadruplicação de minérios, tá? E, hoje eu vou fazer a quinta duplicação de minérios no mecanismo Patrick, a maneira mais efetiva, eu não acho que nem vale a pena, vamos pensar todo esse trabalho que a gente vai ter Porém, é mais por um desafio próprio e mostrar isso daqui E muita gente acha que esse é um processo muito complexo, e ele é relativamente complexo Só que ele é muito mais simples do que as pessoas imaginam, então eu quero trazer isso no canal pra vocês E, antes da gente começar o vídeo, eu quero falar aqui, ó, como é bom a história de All The Mods, cara, de armadura de All The Mods Se você não tá ligado aí no canal, estamos tendo uma outra série também que é Skyzera E lá ainda tô sofrendo com algumas coisas Foi enfrentar Dragão, isso em gravação de vídeo com o Bully, tá? Então, tá bem mais pra frente, tá bem mais adiantado, porque eu estou tentando fazer uma gaveta de vídeos pra vocês Porque eu tô soltando todos os dias da semana Então, se você não tá ligado, segunda a sexta tá tendo vídeos aqui no canal Vai ser sempre assim? Não, não vai, tá? E até tô postando três de Skyzera, dois de All The Mods, talvez eu vá inverter Mas, tudo bem, é que esse começo eu acho que dá pra dar uma respirada a mais, beleza? Então, vamos lá, sem muita enrolação, a primeira coisa que a gente tem que pensar Tá? Sempre que você for fazer qualquer processo de mecanismo É trabalhar com ele lá da parte pra frente, pra trás, tá? Fala da parte pra frente, é o quê? Resultado final, pra onde eu quero chegar E, no meu resultado final, eu quero chegar, por exemplo, aqui Dos meus Iron Shards, beleza? Pra eu fazer um Iron Shard, eu preciso limpar esse Iron, tá? Esse Iron Slurry, então eu preciso de uma Chemical Crystallizer Vamos ver aqui se eu tenho Chemical Crystallizer, não Tenho Chemical Infuser E não tá com o J em conjunto, né? Que beleza Na verdade, aquela de Solution Chamber ali, eu já vou até fazer Porque a gente vai ter que fazer Já tá aqui, recebe feita Então, Chemical Crystallizer, beleza? Foi a máquina que a gente viu ali Tudo eu tenho aqui pra fazer automático Fluorite eu tenho no sistema, acredito eu Vamos dar uma olhada aqui no terminal Fluorite, nossa, a gente tem 2.500 e pouco Beleza Então, esse char a gente vai ter Chemical Crystallizer que tá entrando O Iron Slurry, beleza? Pra gente fazer Iron Slurry A gente vai precisar dessa Chemical Washer Chemical Washer a gente vai ter que limpar Dirt Iron Slurry Com água Então, beleza Então, a gente vai precisar da Chemical Washing Chemical Washing Tá Ué Ah, tá, ele pegou esse óleo de criosoto aqui Primeira coisa Vamos ensinar o nosso tanque Fazer um Nosso sistema Fazer um tanque básico Porque esse daqui tem que ser exato Tá Então, show E nossa Chemical Washer Tem que ser também exata Essa recycle Salva, filho Pera aí Faz a recycle bonitinha Vou Ah, deixa eu fazer um tanque aqui Não tá finalizado Não tá finalizado Não está otimizado Então, é por isso Até dando uma olhada nos comentários De vocês Tem uma galera com essa dúvida Então, beleza Chemical Washing Vamos ensinar pro sistema Ô, filho Volta pra lá Então, beleza Chemical Washing Tá aqui E show Vamos lá Apertar com a letra U O que a gente fez A gente pegou o nosso Nosso cristal Passou aqui na Chemical Washing E a gente teve Dirt Iron E Slurry Pra gente ter Dirt Iron E Slurry A gente vai ter que entrar com Raw Iron Ok Passando o nosso sulfúrico Pra gente ter uma Dirt Iron E Slurry Beleza Então, a gente vai precisar da Chemical Dissolution Timber Chemical Dissolution Timber Acho que foi a que eu fiz aqui Chemical Dissolution Timber Beleza Então Essa é a outra parte do processo Deixa eu mostrar aqui pra vocês O nosso Chemical Oxidizer Na verdade é mais fácil Escrever aqui Chemical Crystalizer Que eu não mostrei o crafting Apesar que eu já tava ali Com ele preparado Isso daqui Já ensinei o sistema A fazer um tanque também Que é bem tranquilo E show Então, o Chemical Dissolution Timber Tá aqui Então Beleza Apertando com a letra U Nela ainda Ele está até mostrando Outras coisas Dá pra gente Duplicar o Demodium Galera Isso é bom Isso é muito bom Mas beleza Agora a gente vai pra parte Ali se vocês olharem A gente tá meio que Derretendo Fazendo limpeza Dos minérios Tá E agora a gente vai pra parte Onde a gente vai entrar O líquido Pra fazer essa limpeza Que é o ácido sulfúrico Pra gente fazer o ácido sulfúrico A gente pode fazer Numa Chemical Dissolution Chamber Porém Chemical Dissolution Chamber Não Chemical Infuser Porém a gente vai trabalhar Com Water Vapor E Trióxido De Sulfur Tá Trióxido De Sulfur Tá Aqui vocês podem olhar Que ele vai mostrar De decodensante Porém Isso daqui seria O ácido sulfúrico líquido Não é o que eu quero Tem que ser Esse Chemical Infuser Então Chemical Infuser Tá aqui Tá na mão A gente sabe Todas as recipes Ali Daqui em diante Beleza Chemical Infuser E a partir daqui A gente tem dois passos Um que a gente vai precisar Da nossa Do nosso Ácido sulfúrico Dióxido de sulfúrico Na verdade E o outro Para a gente poder fazer O nosso Trióxido de sulfúrico E outro Que é o Water Vapor Lá que a gente mostrou Vamos para o ácido sulfúrico Ainda Primeiro que é o ácido sulfúrico Que a gente vai precisar De uma Chemical Oxidizer Tá Chemical Oxidizer É esse o crafting Aqui dela Então Tranquilo O que que falta Aqui para a gente Ensinar para o sistema Personal Barrel Então Personal Barrel Ou Personal Chest Deixa eu ver Com Barrel Vamos Na verdade Chest Porque a gente tem Chest aqui Certinho Então Beleza Vai ser esse daqui Vamos voltar Esse daqui Que é do crafting Da máquina Vamos colocar para Itens substitutos Porque eu não quero Que seja o do barrel Ou se eu quiser Que seja especificamente Do chest Eu deixo aqui E aí eu só troco ali Mas isso daqui É importante Então tá salvo Deixa eu mostrar ali O tanque A gente já tem Porém a gente não tem Ainda essa parada Aqui no meio Que é o Dynamic Tank Tá Agora a gente vai ter Tá aqui o crafting dele Beleza Isso tudo aqui A gente estava mexendo Para fazer nosso Chemical Oxidizer Cadê ele Tá aqui Beleza Chemical Oxidizer A gente vai ter Dióxido De enxofre Sulfur é enxofre Tá Porém a gente tem que Entrar com Sulfur Dust nele Sulfur Aqui pelo próprio Mecanismo A gente consegue Na química Injection Chamber Entrando com Hidrogênio Chloride E Gunpowder Hidrogênio Chloride Como que faz Se você não viu ainda A gente vai estar Recebendo aqui Hidrogênio Chloride Tá E a gente está recebendo Direto nessa química Injection Chamber Então a partir daqui Tá A partir daqui Teoricamente a gente vai fazer O reprocesso lá Da quadruplicação Porém Nesse caso aqui Na nossa Peraí Nosso Sulfur Dust Na verdade é só clicar aqui No Sulfur A gente vai ter que Enviar para cá Para o sistema Uma Gunpowder Então tem que fazer Uma outra química Injection Chamber Tá Então E aqui embaixo Eu posso entrar com sal Etc Eu posso até Craftar a sal No mecanismo Com Enrichment Chamber Ou aqui Trabalhar com Meu Brine gasoso Ou Basta eu só Trabalhar ali com O que eu quero mesmo Que é o Hidrogênio Chloride Que a gente já está fazendo Isso daqui Beleza Então Hidrogênio Chloride Que está sendo feito Nessa máquina aqui Vai acabar passando Para duas máquinas Depois a gente vai dar Os Upgrades Fazer tudo certinho Ficar bonitão E Tudo que for necessário Então beleza Aqui a gente vai precisar De outro Chemical Injection Chamber Acredito que a gente já tem Aqui no sistema né Chemical Injection Chamber Beleza Chemical Injection Chamber Tá aqui E aí A gente teoricamente Acabou o processo Do ácido sulfúrico Todo aquele ácido Até o trióxido De sulfur A gente acabou Porém Lá no trióxido Para a gente fazer A gente precisava Do steam Water steam Certo Então vamos lá Vamos desde o começo Do processo Iron Crystal Vou precisar Clean Iron Slurry Clean Iron Slurry Eu vou precisar Aqui no meu Dirt Iron Aqui eu posso Entrar com água Esqueceu de comentar com isso Aqui eu vou estar Passando o meu Ácido sulfúrico E daqui E daqui a gente vai E daqui a gente vai estar Lá no nosso Trióxido de sulfúrico Para transformar Ele em ácido sulfúrico E a partir daqui É onde a gente vai Estar entrando Nessa outra máquina Porém Water Vapor A gente precisa fazer Com decodecente Tá Patrícia Como eu faço Water Vapor É só você entrar Com água Aqui Já já ele deve Mostrar E você vai Vaporizar Essa água Como se fosse Um É que aqui No mecanismo Steam E Water Vapor Vai ser diferente Olha lá O que eu comentei Então Mais uma Rotary Uma Rotary Condescentor Condescentrator Na verdade Então vamos pegar Aqui Vamos colocar Basic Tank Só para ensinar Isso daqui Recrafting Do nosso sistema Beleza Tá certo Vamos colocar Isso daqui Que tem que ser exato E show Acabou tudo Acabou tudo Nossa Madriga Muita máquina É E se vocês quiserem Guys Deixem aí nos comentários Por favor Tá Eu gosto Eu particularmente Gosto de trabalhar E colocar todas as máquinas Assim uma Pérechinha da outra Apesar que a gente Vai ter que mexer Também Não vai ser só O Xnet Que a gente vai trabalhar Eu acho que vou trabalhar Também Com o Integrated Dynamics Tá Questão de velocidade De transferência Por um cabo Do Aqui Pelo Xnet Não vai dar conta De tirar essa Sem que passar O suficiente Então a gente vai trabalhar Com outros cabos Mas enfim O que eu ia perguntar Para vocês Se vocês quiserem Que eu explique Com a distância E sei lá Faço um setup E olha só Essa máquina Vem para lá E vai para lá E vai para lá Deixem nos comentários Que eu faço também Porém Eu Patrick Particularmente Gosto sempre De deixar as máquinas Mais juntinhas possíveis Que eu acho Mais interessante É uma bagunça Organizada Então agora O que eu vou fazer Eu vou colocar Todas essas máquinas Aqui para fazer Vou dar um passo a passo Entre aspas De cada uma Dessas máquinas Vou ver se eu não tenho Nada que eu já tenha feito Aqui Acredito que não Já tenho Já tenho aqui Para craftar E aí sim Eu volto com vocês Então Até já Beleza guys Voltando aqui Já estou com as máquinas Na mão Então vamos lá Só lembrando Nosso Iron Crystal Se eu apertar com a letra U Eu vou estar entrando Com ele Na nossa Chemical Injection Chamber Que a partir daqui A gente vai fazer Toda a quadruplicação Então esse é o ponto Final entre aspas Vai ser daqui Em diante A bateria pode fazer De um lado Vai fazer do outro Posso Mas eu vou fazer Aqui em reta Para mostrar para vocês Então o que vai fazer Nosso Iron Crystal Vai ser nosso Chemical Crystallizer Beleza Nem todas as máquinas Vão ter as faces Tudo certinha Gente Vocês tem que ficar Esperto quanto a isso Mas aqui vai ser Basicamente Vamos dar Eject Para minha direita E provavelmente Eu vou estar recebendo As coisas Do meu lado esquerdo Então Cuidem com isso Provavelmente Que vai ser gás Na verdade Então o gás Vai ser um input Do meu lado esquerdo Que aqui vai entrar Como vocês podem ver Nosso Clean Iron Slurry Na verdade Ele é líquido Patrick Fazendo Aqui Mas aqui É Slurries Aqui Eu ia falar Aqui ele tem a aba De Slurries Então beleza Está aqui Show Então ele está entrando Certinho Então para a gente Fazer nosso Iron Crystal A gente entrou Na Chemical Crystallizer E a gente está entrando Na Chemical Crystallizer Só lembrando Com Clean Iron Slurry Que aí eu vou ter que ter O Dirt Iron Slurry Entrando aqui Então para fazer isso Eu vou precisar Nossa Nossa Chemical Washer Algumas das faces Das máquinas Vocês vão ficar com dúvida O que é a frente E o que é atrás É normal É natural Então eject Eu vou dar eject Para o meu lado direito Porque eu vou estar enviando Para cá Então meu item Entre aspas Vai ser aquele dali Porém aqui Não é questão de item A gente tem que estar trabalhando Não é líquido também A gente tem que estar trabalhando Só lembrando aqui A gente vai estar trabalhando Com o líquido Que ele querendo ou não Ele é um Slurry E o restante é líquido Ah Patrick Mas Slurry Só trabalha com Slurry Algumas vezes com líquido Já vi isso em algum outro canal Então Algumas vezes dá uns bugzinhos Então configura líquido Porque provavelmente Você vai estar entrando Com outro líquido dele E configura o Slurry também É para ser Só o Slurry Porém algumas vezes dá B.O E é questão de modpack Então vamos lá Slurry Vou dar output Para o meu lado direito Eu vou estar entrando Com algo no meu lado esquerdo Então fluids também Output direito Output E líquidos Eu só vou estar entrando de um Tá Então Show Na verdade Deixa eu Eu vou tirar esse processo daqui Só para mostrar para vocês Outras coisas Vamos deixar a partir daqui Então show Show E nele a gente está entrando Com o Chemical Dissolution Chamber Para fazer o Coisa Então Chemical Dissolution Chamber Vai estar aqui E vai estar enviando Para o nosso lado direito Na Chemical Dissolution Chamber Clicando aqui Chegando até ela Aqui a gente tem o que? Aço do sulfúrico Certo? Então a Chemical Dissolution Chamber Eu vou estar enviando E de um lado dela Eu vou ter que estar Com Water Vapor E o outro Trióxido de sulfuro Então vamos fazer o seguinte Vamos quebrar ela Porque eu sei que minha face Vamos dar uma olhada Se ela tem interface Para sair pela frente Não sei Acredito que sim Então vamos colocar ela assim E vamos garantir que a gente Vai tirar o ácido sulfúrico Daqui da Chemical Dissolution Chamber No Fiz caquinha Falei errado Aqui volta 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 Ácido sulfúrico Ácido sulfúrico vai ser Uma Chemical Infuser Não ela Então a Chemical Infuser É ali a gente estava recebendo Na verdade Do O Dióxido de sulfúrico Tá Então agora sim Foi mal gente Chemical Infuser Tá Essa tem três interfaces A parte de trás A energia Talvez isso daqui Seja um probleminha Se ela não energizar por baixo Tá Porém a gente sabe Que a gente vai sair Com o sulfúrico Do lado da frente Então show Vamos limpar tudo Energia também Tá Itens Que ele vai entender Como item Isso daqui E isso daqui Tá Meu lado direito Vou receber Water Vapor Então meu Meu Input Que vai ser Laranja Se atentem as cores E meu Input Que vai ser O vermelho aqui Na minha parte da frente Vai ser meu Output Aqui na parte da frente Que é o nosso ácido sulfúrico Que vai estar recebendo Aqui do meu lado esquerdo Opa Você recebe Na verdade De Slurry Não Não Slurry só está dando Output E que eu vou receber Algum gás Então Entra no meu lado esquerdo E dá Output Do lado direito Beleza Water Vapor Só lembrando lá Que vai ser bem tranquilo A gente fazer Aqui Tá aqui Tá aqui O Water Vapor A gente só vai trabalhar Com o Rotary Condensator Condensator Na verdade E a gente vai entrar Com água Então Aqui cadê o Rotary Condensator Vai estar do meu lado direito Então imagina que estou Faceando aqui E aqui Eu vou entrar Com uma dessas partes Da água Provavelmente eu vou tirar Passar com o cabo aqui Não sei ainda Como é que eu vou fazer Especificamente Então beleza Vamos limpar tudo Gás Também vamos limpar Depois eu Configuro isso daqui Que aí eu Vou mostrar pra vocês E do outro lado ali A gente estava entrando Com o nosso Químico Oxidizer Certo? Porque a gente estava Com o ácido sulfúrico Aqui Pra trióxido sulfúrico Aqui a gente estava Com o trióxido sulfúrico Beleza Químico Infuser Pera aí Pera aí Pera aí Que a gente Talvez pode ter perdido Um dos passos aqui Vamos colocar aqui O ácido sulfúrico Do lado Water vapor Então trióxido de sulfúrico Aqui com uma Químico Infuser Químico Infuser Está entrando Nela Trióxido sulfúrico A gente está entrando Oxigênio E dióxido de sulfúrico De sulfúrico Então Aqui eventualmente Eu vou ter que fazer Uma entrada Uma saída Que vai estar ali Pra gente trabalhar Com oxigênio Tá? Mas A gente tem outras Duas coisas aqui Que é o que? A gente precisa fazer Nosso trióxido de sulfúrico Pera aí Que está errado Ácido sulfúrico Trióxido de sulfúrico Beleza Então a gente vai precisar Do nosso dióxido de sulfúrico Que vai estar recebendo ele Da nossa Químico Oxidizer Então Você vem aqui Químico Oxidizer Vai estar do lado dele Então Dióxido de sulfúrico E aqui Onde a gente vai estar Gerando com a Químico Oxidizer Pera aí Clique errado Químico Oxidizer Pera aí Trióxido Agora a gente virou Dióxido A gente vai estar recebendo Nosso sulfúrico E a gente está fazendo Nosso dióxido de sulfúrico Tá? Patrícia É confuso? É complicado? Sim, eu entendo Vai ficar esse montueiro De máquina? Sim Vai Dá para organizar E deixar tudo montuado? Até que dá Mas só que você vai ter que Entrar e sair Com gás Com as outras coisas E acredito eu E acredito eu Que o Integrated Dynamics Aqui Arroba Integrated Um número aleatório Integrated Se eu pegar aqui Colocar gás É Não tem ainda O add-on Que ele trabalha Com os gases do mecanismo Então Vamos trabalhar como? Com os próprios Cabos do mecanismo Com alguns cabos Do Integrated Dynamics Água Eu vou ter que tirar água Muito rápido Desse sistema Então Ele com certeza Vou trabalhar com o nosso Com a nossa parte Do Integrated Dynamics Porém Até lá A gente leva um tempo E daqui A gente vai soltar aqui Que eu até poderia inverter Essas máquinas Mas Vamos com calma Eu falo inverter Porque Colocaria aqui do lado Bá, bá, bá Vou com calma E agora eu vou organizar Isso daqui Botar para Botar energia neles Ver o que eu vou entrar O que eu vou sair Como é que eu vou fazer as coisas E aí eu volto com vocês Para reexplicar Tá Pela terceira vez E agora com o sistema funcionando E beleza guys Voltando aqui Uma coisa que vai ser Um adendo Tá Para nós Esse Quim Conjection Chamber Por mais que a gente tenha Utilizado para fazer sulfuro A gente iria utilizar Para fazer com gunpowder E eu não estou farmando gunpowder Certo Outra maneira de a gente fazer sulfur É na Pressurized Reaction Chamber Basicamente a gente tem que Tracar oxigênio Com água E ele ainda vai soltar hidrogênio Então beleza O que eu vou fazer Ih, será que eu Peraí, peraí, peraí Peraí Vamos até tirar uma dúvida Vamos testar Com esse carvão aqui direto Se ele vai dar certo Porque aqui eu só vi a Dust Tá Mas enfim Já está aqui Ah é Deixa eu mostrar o crafting dela Para vocês Tá É bem É bem de boa Na verdade Reaction chamber Mais algumas outras coisas Nada que a gente não tenha ensinado No nosso sistema Boa Patrick Colocou certinho a máquina E beleza Eu até coloquei aqui embaixo No nosso Blue Connector Oxigênio mais água Igual sulfuro Ou seja Eu quero entrar nele Oxigênio e água E sulfuro Vamos lá Pegar aqui Pressurized Show Ela já está entrando Energia Hidrogênio Chloride Eu não vou utilizar mais Acredito que eu não vou utilizar mais nenhuma máquina Não Estou utilizando nenhuma Então beleza Vou querer entrar com o que? Com água Porém água Eu estou utilizando lá Como eu comentei Integrate Dynamics Basta colocar um variable card aqui Tá Porque a taxa de transferência dele É ilimitada Praticamente E eu vou colocar aqui Para que a nossa água Entre por cima Então Deixa eu quebrar isso Isso é um saco Do Integrate Dynamics Não importa o ferramente que você tenha Ele é demorado Para quebrar Então beleza E aí estamos esforçando A entrada da água E agora Como eu tinha comentado Aqui embaixo Oxigênio mais água Então a gente falta entrar aqui Oxigênio Beleza Eu acabei de criar um canal Aqui de oxigênio E vou colocar aqui Pressurized Show E eu vou querer entrar O oxigênio com ele Beleza A gente só está com uma Electroity Separator E ela está conectada Aqui no sistema Extraindo oxigênio É o suficiente Não Por isso que a gente Estou com mais outras duas Aqui na mão Que a gente vai deixá-las Dedicadas Só para fazer oxigênio Para nós Então beleza Falta o que? Falta o próprio oxigênio Então vamos colocar elas aqui Já Então esse daqui O oxigênio vai entrar A minha direita Esse daqui Também é a direita Então show Aqui eu vou entrar Com água Com água Também E vamos colocar aqui Aqui Vamos fazer assim E assim Eita bagunça de cabo Mas beleza Ou poderia tirar ali na frente Mais bonitinho Pelo menos Não que vai ficar mais bonito Mas vocês entenderam O que eu quis dizer Vira uma linha só Não vira três linhas Certamente Então beleza Está tudo conectado Já está entrando com água Então vamos pedir aqui Para eles o que? Questão de extração de oxigênio Vamos colocar Espera aí Tudo aqui a gente vai tirar Vai ser gás Limpa tudo Oxigênio é o nosso Ciano Então ele vai estar por baixo Saindo oxigênio Dump access Está ali tudo certo Beleza Aqui a mesma coisa Mesma preparação Está dando idle Que é para ele Encher oxigênio Porém não tem problema E output Vai ser por baixo Do nosso ciano Também que é oxigênio Então Beleza Falta o que? Falta a energia para eles Vou colocar aqui Electrolitic Separator São as únicas Então cria E cria Entrada de energia Beleza E o oxigênio Que na verdade é nesse daqui Vamos extrair dele Vamos até copiar A mesma coisa aqui Já estou extraindo do outro Extrai e coloca Extrai e coloca Beleza Acredito agora Que a gente só colocar aqui No pressurize Action chamber Para que a gente receba O oxigênio Então itens Vamos deixar aqui Itens limpos Porque a gente vai Na verdade Auto eject E a gente vai mandar ele Para o nosso lado Esqueiro Então output Tem que estar aqui Gases Vamos limpar tudo Embaixo Vai ser a entrada de gás Que é o nosso oxigênio Ah Patrick é lento É Realmente Isso daqui é lento Porém é o que A gente está conseguindo Fazer aqui no momento Então beleza Ele só estava trabalhando com Deixa eu fazer uma coisa Dar o speed upgrade Aqui para você Speed upgrade Também para você A gente energizou Ele energizou Tá E agora Ele não está extraindo Output Está em gás Ah não Gás aqui Output Beleza Eu estava extraindo Era como item Desculpa aí gente Como fluido Fluido na verdade Tanto faz A gente não precisa Energia É bom sempre deixar Todas as faces acertadas Então beleza Agora a gente está recebendo Aqui oxigênio Show O que eu vou colocar Aqui atrás Antes eu tinha até Deixado aqui Esse cantinho Para a gente colocar o sistema Eu vou colocar carvão Então vamos ver aqui Vamos até testar Isso daqui Se vai fazer certo Com o carvão Então a gente Criou uma máquina Só para fazer O pó do carvão Então Cool Está aqui Vamos jogar esse pack Do carvão aqui dentro Depois vou dar upgrade Nesse daqui A gente consegue dar Speed e energia Então vamos colocar Speed Depois a gente coloca Já coloca energia também Beleza Ele está dando Hidrogênio para a gente Patrick Patrick Você vai utilizar Esse hidrogênio Para alguma coisa E etc Não Eu vou botar ele Para um tanque Alguma coisa assim Extrair por baixo também Porque se não Vou até mostrar aqui Para vocês Quando esse hidrogênio Que acabar Chegando ao final Provavelmente A nossa máquina Vai parar Ele tem que ter um escape Ah é sempre? Não Depende da versão Do mecanismo 1.16.5 No modo mod 6 Não estava com esse problema Porém outras versões Que eu acabei jogando Com a mesma coisa Fazendo a mesma função Ele estava com esse problema Varia de modpack Para modpack Não sei se aqui O pessoal já mexeu Vamos colocar mais carvão aqui E vai vir carvão Com uma vontade Maluco Vamos lá E eu Já estou pensando Que eu estou no Eu ia falar Deixa eu pegar aqui O meu timer na bora Estava achando Que estava no Skyzer Com certeza Patrick Então está Sulfor Aqui vai estar trabalhando Já está vindo para nós E ele está fazendo o nosso Lembrando aqui O nosso processo Ali Desde o começo Ele vai fazer aqui O nosso trióxido O nosso ácido Trióxido De sufuro Tá Tróxido de enxofre Se a gente for pensar Olha lá O que eu comentei Hidrogênio Está aqui Ele está fazendo Vamos ver se ele vai fazer Se eu tirar Ele não vai fazer mais nenhum Por que? Porque eu tenho que dar Um dumping Entre aspas Aqui Para que eles Para que eles vaziem aquilo dali E eu não consigo fazer nada Nesse sentido aqui Que é outra saída aqui Azul Vou colocar para cima Para baixo Não sei Talvez eu coloque só um Vamos fazer um tanquezinho aqui A Tank Inclusive se eu estivesse utilizando O jetpack Seria legal Nesse momento Que eu conseguiria ter Mais uma função aqui Para jetpack Poderia colocar ali atrás E o sistema aqui na frente Mas eu vou deixar o tanque aqui Tá Tá tranquilo Ou isso aqui viraria Para o meu lado direito Né Isso aqui eu perderia Esse oxigênio Que está saindo aqui Mas eu teria que reconfigurar tudo Para fazer tudo Tipo Ficar tudo quadradinho Bonitinho Mas tudo bem Vamos deixar esse tanque aqui na frente Então Nosso tanque Vamos colocar aqui Para que ele Dê o dumping access Beleza Vamos falar para que ele Tudo Seja entrada aqui Então Entrada 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 Show Aqui Nosso gás Na frente Vai acabar saindo O nosso oxigênio O nosso hidrogênio Então beleza Vai encher esse tanquezinho aqui De hidrogênio E depois ele vai esvaziar Não tem problema Esse tanque deixa aí É que a gente utiliza em algum momento Beleza Ou quebra isso daqui Como eu falei Se eu quebrar Colocar aqui para o lado Colocar isso daqui Ficaria quadradinho Só que teria que reconfigurar tudo Na moral Não está ao fim Está tarde isso daqui Eu estou gravando ainda para vocês Um dia antes disso aí Então Vamos lá O sulfuro está aqui Está acabando vindo para cá Eu devia ter colocado aquele sulfuro ali Inclusive deixa até assim aí E beleza Aqui está gerando nosso trióxido de enxofre Então aqui embaixo Pode ver Eu coloquei oxigênio Por quê? Porque eu tenho que lembrar Que eu tenho que entrar com oxigênio nessa máquina Já aceitei aqui Para que ele entrasse com oxigênio Aqui tem que entrar com alguma coisa? Não Aí beleza Aqui a gente está fazendo nosso trióxido de enxofre Ele está saindo pela parte da frente Tá Deixa eu colocar aqui Até mostrar para vocês As coisas aqui Então estou pensando que eu coloquei a máquina nesse sentido Do lado esquerdo Do lado esquerdo Está vindo Na verdade por baixo Nosso oxigênio Meu input Que vai ser meu trióxido aqui Está vindo do meu lado esquerdo Então por isso E está saindo aqui O óxido de enxofre Beleza Nosso óxido de enxofre Nosso dióxido mesmo Trióxido Trióxido está vindo para cá Estou com essa heavy water Vindo aqui do nosso Chemical Na verdade não Aqui da nossa Rotary Condensator Uma coisa importante Presta atenção nisso Você que não estava prestando atenção no vídeo Presta atenção agora Rotary Condensator Ele pode estar Desse lado Essa setinha E esse lado aqui Se você largar assim Não vai funcionar Estou avisando Porque isso daqui Foi uma das coisas Que é tão simples Mas Que nunca Ninguém está atento Mas enfim Está aqui E agora Está fazendo a desconcentração E aqui ele está concentrando Se você concentrar água Você vai fazer uma coisa Se você desconcentrar água Você vai fazer outra coisa Aí beleza Estou recebendo aqui Do meu lado esquerdo Também Mesma coisa Do meu lado esquerdo Está vindo ali Minha saída laranja Aqui Minha saída Que é o meu output O meu açúcar Está saindo pela frente E minha entrada aqui Que é o meu trióxido de açúcar Está vindo aqui por trás Porque é onde está vindo Dessa máquina Beleza Aqui vai estar saindo Para a nossa Aqui Nossa dissolution chamber Ela é uma máquina Que ela é chata Por quê? Então eu não vou quebrar ela Mas Está vendo essa Essa partezinha aqui Da interface Eu coloquei aqui O ferro só Por exemplo Ela só tem Dois lados Entre aço Que ela vai aceitar Itens externos O que eu estou querendo dizer Patrick Está entrando com ela Está entrando nela Alguma outra coisa Não Não só Dirt iron Porém Eu tenho que entrar O ácido sulfúrico O ácido sulfúrico Vai entrar Mas ele tem que sair Esse dirt iron slur E ele está saindo Aqui para a nossa Chemical washer Beleza Beleza Está saindo Está fazendo Está bonitamente Show Porém para eu entrar Algo no meu sistema Que eu vou ter que enviar Eu tenho que colocar Esse export bus Tem que ser em uma Dessas entradas Se não for em uma Dessas entradas Não vai dar certo Estou avisando Novamente Se não for Uma dessas entradas Não vai dar certo Então Está aqui Beleza Essas duas Eletro leaks Separei Então eu comentei com vocês Já para o que é Inclusive Vocês poderiam Todos estar aí Para o baixo Eu não preciso Nem nesse conector Na verdade Show Vamos Tirar isso daqui também Vamos colocar aqui Beleza Menos capo Então Ok Vamos fechar Todas essas coisas Aqui Depois eu coloco Um facede Eu exporto aqui Eu vou exportar Principalmente Urano Que é o que eu vou Querer mexer aqui embaixo E show Já estamos quase No final aqui Do Da nossas coisas Então Aqui Chemical washer Na verdade A gente está Dirt iron slurry E a gente vem para Chemical washer Dirt iron slurry Normal E com a água Vai transformar Em clear iron slurry Isso daqui é Meio demorado Se vocês quiserem Pode dar até Speed upgrade Que é interessante Porém cuidado Com a questão de energia Essas coisas Vocês tem que se ligar Porque essas máquinas Puxam bastante energia Então Inclusive Vou colocar aqui Energy Vou colocar aqui Upgrade De energia Speed De energia Vamos pedir Eu vou falar Um 100 Mas é muita coisa Vamos pedir 32 E tudo bem Depois eu coloco aqui O upgrade de energia E ele não dá conta Se não colocar Então beleza Clear iron Está aqui É um processo Um pouquinho chato Um pouquinho demorado Ele leva um certo tempo Pode ver Pode ver que ele Está ainda enchendo Porque eu dei Upgrade naquele Então a partir daqui Ele está cristalizando Nosso ferro E aí sim Com um iron Que a gente vai entrar Aqui Na verdade Deixa eu limpar Vou fazer o take Esperando limpar tudo Isso daqui A gente vai fazer Todo o nosso processo De iron crystal Que aí a gente vai fazer Nossa quinta aplicação De minérios Patrick É efetivo Novamente Não É um desafio pessoal É Acho legal Acho Vou fazer isso daqui Conectar no sistema Vou conectar isso daqui No sistema Esse espaço aqui Tanto faz Inclusive eu posso até Tirar esse Por esse tanque aqui E colocar aqui Que a gente mantém o quadrado Que eu acho que é o que eu vou fazer Tá Mas enfim Não é difícil Vocês entenderam Eu não vou fazer esse outro take Porque vocês já entenderam Que é a quinta aplicação E agora sim Por favor Se você chegou até aqui Deixa o like De verdade E se inscreve no canal Estamos aí quase Na nossa meta de 1k Estamos quase lá Minha jura de coração Eu vou ficar muito grato De verdade Tá Então Recados da semana Entre aspas Segunda foi Skyzera Terça que é hoje Pra vocês É muito estranho Eu falava Não sei o que não É Aldermode 7 Beleza Quarta Skyzera Quinta Aldermode 7 E sexta Skyzera De novo Beleza Se a gente bater em 1k Durante essa semana Eu estou pensando Porque na verdade Essa já é a minha 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 comemoração De 1k Porque eu estou sentindo Que a gente já vai bater Mas Pra eu bater Eu preciso que você se inscreva E de verdade Me ajuda muito Eu sei que tem uma galera Que assiste Nosso vídeo E não é inscrito Por favor Se inscreve E você que já é inscrito Você que já chega Deixando o like Obrigadão Você está no meu coração Tá De verdade E obrigado Pra vocês ouvirem Esses recados Se puder compartilhar Com algum amigo Que gosta de Minecraft Gosta de conteúdo técnico Tenha dúvida Como vai fazer Uma aplicação Do mecanismo Dá um toque aí E fala O sync ali Com o Xnet Não vai funcionar Recomendo pra ele Integrate Dynamics É um baita Do mod bom E a galera não utiliza Beleza Agora sim Um beijo no seu coração Obrigado por ter assistido Até o próximo vídeo E falou Transcrição e Legendas Pedro Estrela